Eee, salve salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Dead Space 3 E cara, eu falei que a gente ia fazer a missão secundária, né? Então vamo lá Vamo fazer a missão secundária, opcional Protect the Armour and Munition Cache, né? Proteger o... as caixas de munição, né? Vambora E eu andei dando uns upgrades nas armas aqui, galera Nosso fuzil de precisão Opa Uma estatuazinha da Unitology Nosso fuzil de precisão Ele virou semi-automático Não é mais aquele automático, porém o dano dele é maior E nossa... Nossa... Nosso Mjolnir virou uma lança-granada Eu creio que vai ser melhor assim Pra gente lidar com hordas de inimigos Vão precisar de gravar Hum... Barulho de robôzinho aqui Ah, eu tô gravando direto, tá? Então eu não vou poder agradecer todo mundo que tá dando like aí e comentando Mas de sempre aí O pessoal de Diogo Troia Ian E Albano Discípulo Todos vocês aí que ajudam engajamentos do canal Eu não vou vir pra cá agora não Aqui tem o mapinha Blá, blá, blá Dos trens Vou vir logo aqui no objetivo Será que vai ter aquelas... Aqueles desnutridos? Caralho Beleza Missão opcional Arsenal Armory Vambora Armory 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 Foda-se Eu não sei falar Eu não sei falar Hum... Não tem gravidade aqui, é? Ah, tem gravidade sim E em um segundo eu achei que não tivesse Não me perguntem Beleza Mais dois de reload Isso é importante, hein? Reload é muito bom Eita porra Ai Dá pra passar por eles? Dá pra passar sem lutar E se a gente passar sem lutar, galera? Vamos passar sem lutar, mano Vou tentar jogar em stealth Ah, não deu certo Não deu certo, mano Queima Por um segundo Pensei que eu fosse passar Se eu tiver mais uma chance Eu vou tentar de novo Dá pra abrir isso aqui? Não, não dá não Lança granada É bom, hein? Deu pra ver que o lança granada É bom Ele limpa a área Eita porra Tem um... Mano, e se eu conseguir carregar Esse... E se eu conseguir carregar Esse pé Até o final Da missão secundária Será que a gente consegue? Será que a gente consegue, galera? Vamos tentar Eu vou tentar Mano, eu vou carregar Esse pé até o final Se eu puder, é claro, né? Se ele não desaparecer No meio do caminho Contact beam Peguei a parada aqui Esse contact beam É aquela arma do final Do Dead Space 2 Que eu comprei Que você carrega E dá um tirão Que explode o bicho É muito, muito boa Vamos embora Eu vou levar esse pé Até onde der, galera Tem que lembrar Onde tá o pé O pé tá bem aqui Tem que lembrar, mano Se a gente perder aquele pé A gente carrega outro Acha outro pé Pra poder carregar Não vai ser difícil achar, né? Tá cheio de corpo aqui Mas tem que ser o pé Não pode ser o outro, não Vambora Vamos embora, mano Ai, vai, vai, vamos levar até o final da missão O pé O pé O pé Embora Vamos lá Vamos lá, Bigfoot É pra cá, não é? Será que o pé vai sumir? Tomara que não suma Beleza, não sumiu não, vambora Quer dizer Não tinha nada ali O fogo tá matando muito, cara O fogo tá dando muito dano, mano Cadê os inimigos? Cadê? Ser barulho de inimigo Não tinha inimigo O inimigo veio que nem louco ali Mexendo os braços, mano Na hora eu não pensei muito, não Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra cima Nada Pra cima É, fudeu Nossa senhora Toma fogo Emboscada Fudida Foi essa Vamos recuperar munição Vou ter que melhorar o rate of fire Desse lança-chamas aqui Pra poder acertar os tiros E não tomar muito dano Caralho Caralho Caralho, mano O maluco ficou agarrado aqui Vambora Eu quero todos eles Todo o último Todo o último Todo o último Private Desculpe, General Mahat, senhor Mas sem a Muitos O que é seu nome, senhor? Um, Kaufman, senhor Private Tim Kaufman, senhor Você gosta de Potatoes, Tim? Sim, senhor Eu acho que Caralho Bora, pé Mara que ele não suma A chave está aqui em algum lugar O que é tão importante no depo de trem? O que acontece se o Clark nos encontra primeiro? Então ninguém se tornará. Então continue olhando Os cultistas Aqui! Ele está na tela! Tem algo aqui também! Não! Cadê o pé? Ah, mano! O pé sumiu! Ah, não! Sumiu, cara! Ele está lá embaixo? Não, não está! Ah, mano! O pé da sorte sumiu, galera! Desapareceu o pé da sorte! Ah, não é possível, cara! Perdemos nosso amuleto! Ah, sacanagem isso, velho! Ele só desapareceu! Sei lá! Ou ele tomou um tiro! Os bichos derrubaram ele lá embaixo! Correndo! Que lá merda! Vamos fazer o seguinte! Pera! Pera! Plasmacor! Plasmacor é importante, não é? Vamos pegar! Depois a gente... Não, mano! A gente tem que achar o pé da sorte, mano! Senão o canal vai... Então não é o pé da sorte! Cara, eu vou pegar outro! Foda-se! Foda-se! Não! Mano, eu quero... Caramba! Não vou conseguir! Pera! Vamos tentar conseguir um! Caramba! Não sai! É, galera! Perdemos o pé da sorte! Ele desapareceu! É uma pena! Vamos pegar a chave... Vamos dar uma olhada aqui... Vamos dar uma olhada aqui... Áudio Message! Vamos dar uma olhada aqui... ... Pé da sorte já era! Vamos dar uma olhada aqui... O que é? O que é? Tentando? Você? Você é sério? Cara, você não sabe o que está acontecendo? Não... Não, senhor! Ah, esqueça. Apenas se montar no trem. Você vai encontrar em breve. Vamos, vamos juntos. Vamos embora, meu camarada. Não posso ter outro pé. Vou ter você comigo. Dead Space é um jogo solitário. Se você não faz amizade com os bichos, você fica triste jogando. E ai! Tomeu um susto. Mas... Vem Acertei Morreu Caramba mano Vamos lá meu pé da sorte Caramba morreu Morreu por fogo Demorou a morrer Pra cá Vamos lá pé Vambora Os caras colocam um puzzle Pra encher o nosso saco Ah Aqui é o comecinho Aqui é o começo Cadê o workbench Pra cá Tá um sonho de onda Foi um code Vão! 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 Caramba Que viagem, mano Do nada, cara Vamos lá Vamos pegar a sorte Amo o Littlefoot Tomara que eu não perca o pé Putz, tá fechado aqui, mano Perder de novo Malfunction É aqui, desse lado Abrindo o lado errado Beleza, morreu todo mundo Não, fecha não, caralho Nada pra cá Nada pra cá Nada pra cima Bora 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 Quem tá aguentando assistir o vídeo até aqui Dá aquele likezão, mano E comenta O que você achou do pé Qual pé você acha mais bonito O primeiro ou o segundo Acho que o segundo é mais legal, né O primeiro ele era pequeno, tímido Tinha um osso saindo pela perna Esse aqui parece ser mais saudável Ele está acreditando as munições Há de�ar Aplausos Caralho! Mano, o pé sumiu Ah, tá bem ali Vambora Pô, o ataque dessas crianças aqui faminta, mano Puta merda Agora eu sei porque o Léo Lins Faz piada com o deficiente Que trabalho que eles dão, mano Puta merda Só até que é o final da missão, né Dropa Dropa a munição também Vou pegar isso aqui Pega isso aqui, pega isso aqui Pera aí Pega isso aqui Dropa Cura Pega a munição Que é importante Pronto Terminou a missão secundária, galera Cadê o pé? Cadê o pé? Ah não, velho Subiu Não, 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 não Vambora Vem você comigo Bom, na moral E aquele serviço de trem? Como é que a gente vai pra bench? Não tem a bench marcando, né? Mas vamos marcar o objetivo Talvez a gente ache uma vez Depois a gente faz a secundária do trem Provavelmente vão aparecer Ah, o pé sumiu Bom, galera Não temos mais um Pé da sorte Ele nos abandonou Pé da sorte lá com a gente Olha que droga, galera Tá, merda, mano Tá, vamos lá Bom Eu vou encerrar na bench, vai Pronto Acho que tem uma bench bem aqui A gente encerra Aê, galera Essa foi a missão secundária Do pé Do pé da sorte Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Vamos só recuperar os índios aqui Nossa, é muita coisa, galera Voltamos com o inventário cheio Caralho Nossa, é muita coisa Bom, a gente liberou A blueprint desse contact beam, né E talvez eu faça essa arma Force gun também Mas é isso, galera Eu vou encerrar por aqui, beleza? Obrigado por terem assistido E essa foi a missão secundária Do pé da sorte Beleza? Então Falou Fez A princípio Ficou A princípio